Foi aos 4 anos de idade que Gustavo apresentou as primeiras dificuldades para falar e andar. Aos 6 anos, a família procurou ajuda profissional e só depois de muitos exames, o diagnóstico. Gustavo é portador de uma doença rara, progressiva, degenerativa e sem cura, a síndrome de Haller-Vordenspatz. Com o passar do tempo, o menino que levava uma vida normal foi perdendo todos os movimentos e a fala e se tornou tetraplégico. A esperança de mais qualidade de vida para Gustavo veio junto com uma cirurgia feita no ano passado. Ele recebeu o implante de um sistema de estimulação cerebral profunda que ajuda a controlar alguns sintomas de distúrbio de movimento. Logo que eu vi que se tratava dessa síndrome, no estágio que a doença estava naquele momento, ainda daria para oferecer esse tratamento cirúrgico. E foi onde tudo começou, para trazer toda a tecnologia, treinar profissionais no hospital, para a gente conseguir preparar essa cirurgia para o Gustavo. Seis meses depois da cirurgia, Gustavo conseguiu diminuir o uso de medicamentos, sente menos dores, não depende mais de balão de oxigênio, ganhou peso e consegue fazer alguns movimentos e até interagir com as pessoas. Ele tinha uns acessos de espasmo, que é o que a gente chama de distonia, quando tem essa contração violenta muscular que causa dor, dor tipo cãibra, então imagina ter cãibra no corpo inteiro. E logo após a cirurgia, esses acessos distônicos já foram diminuindo por volta de 70% e hoje ele tem aproximadamente 90% de melhora nos acessos distônicos dele. O diagnóstico precoce dessa doença rara foi fundamental no tratamento do Gustavo. E o mês de fevereiro foi dedicado à importância de se investir cada vez mais recursos que ajudem a diagnosticar doenças raras com mais rapidez. No Brasil, 65 pessoas em cada 100 mil nascem com algum distúrbio raro. E hoje existem mais de 6 mil doenças raras em todo o mundo. Muitas pessoas não têm nenhum tipo de informação e não sabem nem a quem recorrer quando é diagnosticado com algum tipo de doença rara. Em Goiânia, o fim de semana foi dedicado à data. Um grupo de parentes, amigos e pacientes que viveram a experiência de uma doença rara se reuniram no Parque Areião e fizeram uma caminhada. O objetivo foi conscientizar e mobilizar a sociedade e destacar que com o tratamento adequado e na hora certa, pessoas com doenças raras podem levar uma vida normal. Esse é o nosso principal objetivo, levar essa mensagem de conscientização e tentar prestar um apoio diante de tudo aquilo que a gente já vivenciou, sendo portador de uma síndrome rara, na qual eu sou também portador, ajudando e estendendo a mão com aquilo que a gente já vivenciou para poder ajudar ao próximo também.